E aí, um dia, já já virá Para livrar todos os oprimidos da mentira, poia Um dia, já já trará alegria Para acabar com todas as lágrimas Esse dia está perto, o fim se aproxima Desse sistema vai apoiar Um dia verdadeiro, o fim do mundo chegará Quando o dia entra na briga Esse dia será pior que Nagasaki, Hiroshima Mas não se liga, se liga Um dia, nossa gente vai se libertar Porque já já irá providenciar Uma saída definitiva do assassino Que nos obriga a viver como cão Briga pelo pão de cada dia Eu queria levar uma vida mais digna Com direitos iguais, justiça, saúde e comida Para alimentar toda a barriga Famita e melhorar as condições da vida Na periferia seria mais que um sonho O que se realizaria seria a vingança De já fazendo justiça divina Acabando com a democracia e toda a hipocrisia Para mostrar a supremacia do reino da democracia Um dia, já já trará alegria Para acabar com todas as lágrimas Esse dia está perto, o fim se aproxima Desse sistema vai apoiar Um dia, o verdadeiro fim do mundo chegará Quando o dia entra na briga Esse dia será pior que Nagasaki, Hiroshima Muito mais destrutiva Um dia, nossa vida vai melhorar Todo mundo vai se amar Pode acreditar que não vão existir motivos para se odiar Preconceito, racismo, discriminação vão acabar O orgulho, o egoísmo e a ganância vão dar lugar Ao amor, respeito e a tolerância Essa sociedade decadente desaparecerá A humanidade novamente se recuperará Que começou no princípio com muita honra e glória Mas se desviou do caminho para a sua piora O homem moderno é o mais avançado da história Mas não tá enxergando o que tá chegando A sua hora Um dia, já já trará alegria Para acabar com todas as lágrimas Esse dia está perto, o fim se aproxima Desse sistema vai apoiar Um dia, o verdadeiro fim do mundo chegará Quando o dia entra na briga Esse dia será pior que Nagasaki, Hiroshima Mas não se ligou, se ligou, se ligou, se ligou Um dia, o verdadeiro fim do mundo chegará Um dia, a liderança virá Já libertará a sua cria Um dia, a vida vai melhorar Gente sofrida sente o clima, se anima Um dia, a vingança virá Quando o dia entrar na briga Um dia, vamos nos alegrar Vai ser de festa e folia todo dia Um dia, já já trará alegria Um dia, pra acabar com todas as lágrimas Esse dia está perto, o fim se aproxima Desse sistema vai apoiar Um dia, o verdadeiro fim do mundo chegará Quando o dia entrar na briga Esse dia será pior que Nagasaki, Hiroshima Muito mais treco, que é um dia Bom dia, o verdadeiro fim do mundo chegará Um dia, a vida ens pointers do mundo vazgo Um dia, a vida ensina Um dia, a nossa flávia negra Vem nos ajudar já Vem nos ajudar já